Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Hoje o meu convidado é o ensinador Bruno Bravo, que vai ter, a partir do dia 2 de julho, em cena no Calpe, mas sintomas, o espetáculo Um Elétrico Chamado Desejo. Olá Bruno, e muito obrigado por conversar comigo. Bem-vindo. Obrigado, eu. Muito gosto. É um gosto também. Começando pelo princípio, perguntava-te, de onde é que vem a vontade de ensinar este espetáculo Um Elétrico Chamado Desejo? Olha, isto foi a... Nós já tínhamos feito, já tínhamos ensinado uma peça do Tennessee Williams, subitamente no verão passado, em 2019, no Teatro Nacional, e foi uma descoberta imensa, este autor, porque o Tennessee Williams está muito associado, é muito difícil não associar o Tennessee Williams a cinema, porque é a seguir a Shakespeare o autor mais adaptado para cinema. E, portanto, eu acho que existe no imaginário coletivo, associa-se o Tennessee Williams aos filmes do Aliá Kazan, a outra filmografia... Há muitos filmes adaptados das peças dele, com atores muito conhecidos desse período, como a Elizabeth Taylor, o Paul Newman, o Marlon Brando, etc., mas por trás dessa filmografia existe um grande dramaturgo, porque as peças que deram esses filmes têm muitas diferenças em relação aos filmes e são mesmo peças de teatro. E, subitamente, no verão passado, foi uma descoberta de um autor, uma descoberta muito feliz, de um autor que eu considero um verdadeiro gênio de dermaturgia, e o Elétrico surgiu, curiosamente, quase a seguir ou subitamente, por uma vontade que a Sandra Faleiro tinha, a atriz, de interpretar a personagem Blanche. E foi um encontro casual, na FNAC, do Euras Park, em que encontramos-nos ocasionalmente, e em conversa ele disse, olha, eu gostava imenso de interpretar esta personagem e propôs que os primeiros sintomas produzissem um espetáculo que eu ensinasse. E pronto, e assim começou. E começámos o trabalho de dramaturgia e de tradução, mais ou menos, há um ano. E pronto, estamos em ensaios e vamos estrear agora para a semana. Para a semana. Para quem não... Já vamos falar um pouco mais de vários aspectos do espetáculo, que é um texto marcante, por várias razões, mas gostava, para quem não conheça, que nos apresentasse este texto de Tennessee Williams. Ok. Isto é uma peça de 1947, portanto, no pós-guerra, no pós-segunda guerra mundial. Ainda com alguns fantasmas da Grande Depressão, passa-se em New Orleans, num bairro pobre de New Orleans, e numa casa onde vive o Stanley Kovatsky e a Stella, portanto, é um casal, e é o aparecimento da irmã da Stella, a Blanche de Bois, que vem, tal como a irmã, de uma tradição e de uma cultura muito diferente deste bairro, portanto, ainda de uma classe mais elevada, perderam uma propriedade no sul dos Estados Unidos, portanto, isto ainda é muito ligado a este imaginário das herdades e dos campos de algodão, e a Blanche de Bois surge para passar, supostamente, as férias de verão ali naquela zona de New Orleans, na Sebaia, e com a chegada da Blanche de Bois inicia-se um verdadeiro ringue de combate, sobretudo entre a Blanche e o Stanley, com uma tensão de desejo e sexual muito, muito, muito presente, mas onde se jogam também uma série de camadas, como diferenças de classe, é um bairro multicultural, onde convivem várias culturas de imigrantes, desde negros, polacos, irlandeses, mexicanos, e, portanto, é uma peça cheia de tensão em vários aspectos, em que o conceito de desejo que dá o nome à peça diz-diz. Não, não, exatamente não, continua com a ideia. Joga com uma espécie de superfície, uma espécie de fio condutor de toda a narrativa, mas por trás existem outras tensões, outros conflitos, e é uma peça que tem uma espécie de desígnio trágico também, pelo final. Para quem não conhece a peça eu não vou contar. Exato, não vale a pena contar. Claro, claro, fica a as pessoas, para quem não conhece, descobrir. Este é um texto, como tu dizes, de várias tensões entre pares de personagens, entre Blanche e Kowalski, mesmo entre Stella e Kowalski, não é? Certo. Dirias que a tensão atravessa este espetáculo? A Blanche, quando chega, vai, de certa forma, desarrumar todo um cotidiano que nós imaginamos que até aí funcionaria, neste contexto, neste bairro de New Orleans e na vida deste casal, do Stanley e da Stella. A Blanche chega e é um elemento que vai, digamos assim, vai despontar uma série de tensões nomeadamente na relação com o Stanley que começa a ter a sensação que perde o controle do modo como ele organiza, o modo como ele vê a vida, uma espécie de moral muito ligada a uma ideia de macho bruto, a uma ideia de, como se diz hoje, uma espécie de heterossexualidade tóxica e a Blanche traz uma postura e traz uma maneira de ver as coisas e traz completamente diferente e há uma luta constante como se fosse e começou logo desde o início essa tensão, há uma luta constante entre duas maneiras de ver a vida por um lado e ao mesmo tempo muito sustentadas por um desejo e uma sexualidade e joga-se também aqui uma série de verdades ocultadas que se vão descobrindo à medida que a peça se vai desenrolando e portanto é uma espécie de ringue de boxe, é uma peça muito selvagem em que tem um traço digamos assim realista mas ao mesmo tempo muito poético como é costume no Tennessee Williams que eu acho que é um dramaturgo absolutamente genial e é um poeta também ou seja a literatura a palavra os diálogos todo o texto sobrevive e ilumina-se nesta vertigem realista ao longo da peça é uma verdadeira obra-prima a peça é um monumento sem dúvida e convive essa tal dureza e a poesia no mesmo espetáculo Bruno como é que foi o processo de trabalho com os atores para desenvolver estes tão complexos personagens que imagino seja que fazem parte deste espetáculo olha foi um processo muito intenso mas muito feliz ao mesmo tempo sobretudo porque também nós nos primeiros sintomas pegámos num num texto e numa peça um pouco diferente daquilo que temos trabalhado ultimamente mais ligado a adaptações de obras literárias mais ligado a um imaginário digamos assim menos realista portanto para nós foi de repente abrires uma peça com esse com esse com todas essas características mais ligadas a ideias de personagens de realismo bruto de pronto um processo muito interessante de tentativa de encontrar um tom que pudesse ser justo para esta peça e como te disse isto é uma espécie de ringa onde os personagens desde o início até ao fim combatem uns com os outros o que passa também digamos assim para os próprios atores e a peça tem muitas complexidades coisas que fomos descobrindo dia a dia de quem será este Stanley quem será este Blanche quem será esta Stella porque é que a Stella que vem de uma família e que vem de toda uma tradição muito mais aristocrata resolve casar com o Stanley que é que representa uma classe operária bastante mais baixa que é um que é muito diferente dos 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 amigos e dos companheiros que elas tinham na adolescência porque é que ela está aí é uma espécie de motivo progressista também da Stella que resolve quebrar com o passado e refazer a sua vida e esta Blanche de Bois que ao mesmo tempo representa ou pode ser também uma metáfora de uma determinada maneira romântica poética de viver a vida um pouco desfazada da realidade mas que já não tem lugar nesse espaço já não tem lugar naquele bairro já não tem lugar digamos assim na sociedade ou já não tem lugar no mundo e o Stanley que é a representação bruta do macho do homem do viril daquele que é o dono da casa daquele que tem que comanda as coisas daquele que manda na mulher que manda também com as suas fragilidades de um pós-guerra com as suas fragilidades também de de ter de viver esse papel também de ter de viver o papel do macho que é isso que é suposto ser naquele contexto e portanto eu diria que é uma peça cheia de moralismo mas não é moral ou seja isso foi um desafio muito grande também para os atores se encontrarem com esta ideia de personagem para cada um e pronto foi um processo muito intenso nisso com muitos avanços muitos recusos muitas experiências e é uma peça de atores apesar de do ponto de vista plástico ser bastante exigente o cenário tem uma alguma imponência porque é essencial tratando-se de um de um texto que tem um traço ultra realista mas é uma peça ao mesmo tempo de um grande escojamento porque é um jogo de atores é um jogo de cenagens nesse sentido perguntava-te qual é que tem sido o maior desafio para levar a ser neste texto nomeadamente à luz da expectativa do público de hoje olha eu acho que isto é uma peça que tem um traço desde logo clássico já ou seja é uma peça que pode ser lida sempre e pode ser lida de diferentes maneiras conforme a época conforme os tempos conforme e e tem temas que eu acho que são muito relevantes que vão ter tempos mas que hoje em dia talvez debatam de uma determinada forma desde logo as questões de multiculturalidade neste bairro onde habitam várias culturas vários de géneros de culturas que vêm de culturas completamente diferentes e que há um convívio normal nesse aspecto mas por trás existe e percebe-se algum racismo e alguma xenofobia também a questão dos papéis sexuais de cada um da sexualidade de cada personagem com a sombra também sempre presente da homossexualidade e e pronto e depois é o desejo enquanto posso dizer também uma ideia de luta de classes também uma ideia de progressismo versus conservadorismo poesia será que a poesia ainda tem lugar ou o teatro ainda tem lugar ou a arte ainda tem lugar numa sociedade muito mais virada para questões económicas e nesse sentido quando Stanley representa também uma espécie de sonho americano uma espécie de de lugar de pragmatismo onde onde a arte e a poesia não tem lugar e depois o desejo o desejo como fenómeno humano como fenómeno inexplicável como fenómeno que destruidor também e portanto eu acho que estes temas estão lá são estes temas entre outros mas são estes temas que são mais fortes nesta peça e eu acho que são evidentemente muito atuais e um de ser sempre parece-me a mim sem dúvida focaste na pergunta anterior nos cenários gostava que nos falasse um pouco dos cenários e dos figurinos criados para este espetáculo que pode ser claro olha o cenário é muito exigente como é descrito na Didascalia porque isto passa no interior de um apartamento sua vez está num prédio de dois andares onde existe um segundo andar também e no contexto de uma rua de New Orleans onde a rua também tem espaço e portanto fazer este cenário é quase como o Tennessee Williams o sugere é quase uma impossibilidade de duas maneiras porque as Didascales do Tennessee Williams são muito literárias ele põe por exemplo coisas do género do ponto de vista da luz e do ponto de vista do som coisas que não são muito objetivas ou seja que alimentam mais a imaginação por outro lado seria preciso não só no espaço do cal como imagino também num palco maior um orçamento exponencial para conseguir construir tudo o que está lá no que diz respeito a interior e a exterior nós centramos de um ponto de vista plástico bastante realista no apartamento que tem várias divisões não muitas portanto tem uma cozinha tem um quarto tem janelas tem uma espécie de de varanda portanto o cenário tem essas características é muito realista e depois à volta do cenário há todo uma há todo um espaço mais abstrato que representará a rua e pronto há qualquer coisa de cinematográfico também parece-me a mim ou seja é muito difícil hoje em dia fugir a esse imaginário porque a nossa imaginação está completamente carregada do 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 com esse imaginário de filmes e sobretudo tendo em conta o Tenancy Williams também portanto o cenário é bastante realista e eu acho que é bastante imponente ao mesmo tempo esse realismo convive com uma certa abstração naquilo que rodeia este apartamento a nível de luzes a nível de som que representa a rua que representa o bairro que representa como o Tenancy Williams escreve os perpétuos pianos azuis que se vão ouvindo ao longo de toda a peça portanto todo o movimento que existe neste bairro de New Orleans Bom, tu falaste das referências deste ser uma peça já muito reconhecida por muita gente quer no teatro quer no cinema mas gostava de perguntar e sem revelar-te também demasiado como é que tu interpretas a famosa frase de Blanche que diz sempre dependida de bondades estranhas Olha, é uma frase que é praticamente a última frase da peça e traz uma carga trágica lá está ou seja Blanche quando entra em cena vamos percebendo a pouco e pouco que ela já vem destruída portanto que já vem com o passado e que já vem com qualquer coisa já vem com um buraco já vem com um buraco imenso no seu corpo no seu espírito etc e a Blanche é uma figura de uma fragilidade enormíssima e a única defesa que ela tem é construir uma espécie de personagem que ao mesmo tempo é a sua própria personagem numa atitude um pouco desfasada da realidade como se ela habitasse um mundo idílico de poesia romântico na procura do seu homem perfeito pronto mas tudo isto percebemos que é que é muito frágil e que é muito desfasado da da realidade portanto é uma figura de uma solidão imensa imensa e esta frase entre outras é paradigmática nesse sentido portanto é uma personagem perdida completamente perdida mesmo quando ela diz que anseia passar o resto da vida junto ao mar também é um bocado nesse sentido não é de sonho não é? é é é é uma no fundo eu diria que a Blanche entre outras coisas é é uma poeta que acaba mal eu diria que é muito difícil é muito engraçado porque o Tennessee Williams está muito presente em todas as suas obras está lá ao mesmo tempo é muito difícil encontrá-lo objetivamente tem essa tem essa particularidade mas eu diria que se porventura alguma das personagens pudesse ser o Tennessee Williams era sem dúvida nenhuma a Blanche muito bem Bruno a arte pode salvar? oh pai isso é uma pergunta eu acho que isso eu acho que a arte pode salvar na medida em que a arte é uma é qualquer coisa que é é intrínseco ao ser humano não é? ou seja sem arte a vida seria completamente desprovida de de seria impossível viver imagino eu ou seja a vida seria uma vida sei lá animal no sentido mais primitivo do termo e portanto nesse sentido sim eu acho que a arte ajuda a viver a arte ajuda a viver no 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 sentido mais amplo eu acho que tem a que se tem consciência ao mesmo tempo que a arte é inútil e essa inutilidade é que a torna tão importante ao mesmo tempo ou seja de de todos nós podermos na vida seja com um livro seja com um filme seja com uma peça seja com um quadro seja com a natureza seja com seja com o que for termos esse espaço de inutilidade inutilidade no sentido em que pensamos sobre nós pensamos sobre os outros ajudamos a encontrar sentidos mínimos etc etc a arte nesse aspecto é absolutamente vital portanto aí salva mas eu acho também só salva aí só salva aí já é já é qualquer coisa e já é muito não é? exato eu só recordo que o espetáculo elétrico chamado Desejo com a encenação de Bruno Bravo estreia no dia 2 de julho no Cal Primeiros Sintomas Bruno muito obrigado foi um gosto conversar contigo obrigado eu Pedro obrigadíssimo um abraço e aí